Banda Flor da Paixão Tantos planos, tantos sonhos, tantas fantasias Não preciso de mais nada estando com você Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso pra te provocar O gosto do teu beijo tem sabor de mel A gente se amando em quarto de um motel Você me mordendo o corpo, pega fogo, querendo bem mais Tá difícil controlar a minha ansiedade Tô me sentindo tão sozinha aqui nessa cidade Tenho que voltar pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Senti aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Com você veio todo sorridente pra me enlouquecer Com você veio todo sorridente pra me enlouquecer Banda Flor da Paixão Alô galera sou Michele Rodrigues da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley Do número um do forró romântico Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso pra te provocar O gosto do teu beijo tem sabor de mel A gente se amando em quarto de um motel Você me mordendo o corpo, pega fogo, querendo bem mais Tá difícil controlar a minha ansiedade Tô me sentindo tão sozinha aqui nessa cidade Tenho que voltar pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Senti aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver Com você veio todo sorridente pra me enlouquecer Com você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Banda Flor da Paixão Banda Flor da Paixão Alô galera, eu sou Wesley Guimarães da Banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley, o número um do forró romântico Solidão Solidão Infelizmente só machuca quem ama Coração Tanto bate que um dia apanha e começa a chorar Tem lágrimas cair, tá ruim de aguentar Não consigo dormir, tento até responder Posso chorar, posso sofrer, mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou o tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei o meu amor e eu te dei Você brincou e eu vacinei Ao invés de apaixonar Eu me apaixonei Alô galera, eu sou Wesley Guimarães da Banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley, o número um do forró romântico Banda Flor da Paixão Solidão Solidão Infelizmente só machuca quem ama Coração Tanto bate que um dia apanha e começa a chorar Tem lágrimas cair, tá ruim de aguentar Não consigo dormir, tento até responder Mas eu segue e não vê Chego a me sufocar Mas eu vou superar Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou o tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei Te jurei o meu amor E eu te dei Você brincou E eu vacinei Ao invés de apaixonar Eu me apaixonei Posso chorar, posso sofrer Mas eu juro que não volto pra você Aquele amor vou ignorar Não sou o tapete pra ninguém pisar Olho pra trás do que passou Te jurei o meu amor E eu te dei Você brincou E eu vacinei Ao invés de apaixonar Eu me apaixonei Banda Flor da Paixão DJ Wesley O número um do forró romântico Banda Flor da Paixão Escuto tanta coisa calada Pois quando eu falava Você não quis me ouvir Agora que não tem mais nada Você vem com essa De voltar para mim Só que eu não quero mais você Escreve aí Chego em casa, tô de cara com sua foto São muitas lembranças para se guardar Eu não vou mentir Eu não vou mentir Ainda te amo Só que dessa vez não vou mais me enganar Só que dessa vez não vou mais me enganar Acha que é só fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amei e não valorizava Me prometeu Me prometeu o mundo e nunca me deu nada Hoje é você Hoje é você que está em desespero Nem adianta estalar os dedos Talvez você tenha deixado eu ir Achando que ia me ver assim Do jeitinho que você está Juntando forças pra continuar Eu não vou mentir Eu não vou mentir Eu já me decidi Eu não quero mais Você pra mim Não volto DJ Wesley O número um do forró romântico Banda Flor da paixão Chego em casa, tô de cara com sua foto São muitas lembranças para se guardar Eu não vou mentir Ainda te amo Só que dessa vez não vou mais me enganar Só que dessa vez não vou mais me enganar Achar que é só fazer assim Que eu volto Mas dessa vez é pra valer Pode me esquecer Que eu não volto É que eu te amei e não valorizava Me prometeu um mundo e nunca me deu nada Hoje é você que está em desespero Nem adianta estalar os dedos Talvez você tenha deixado eu ir Achando que ia me ver assim Do jeitinho que você está Juntando forças pra continuar Eu não volto Eu já me decidi Eu não quero mais Você pra mim Mas eu não volto Eu já me decidi Eu não quero mais Você pra mim Não volto Não volto Não volto Banda Flor da Paixão Alô galera eu sou Wesley Guimarães da banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número um do Forro Romântico Eu estou aqui de volta amor pra te dizer Tudo foi mentira que foram dizer Eu nunca tive caso com outra mulher Atrito entre nós é o que o povo quer Mas não acreditei em quem veio me dizer Há tempos que eu desconfiava de você Em outros relacionamentos por aí Sempre chegava tarde e logo ia dormir Mas você já sabia que eu vinha do trabalho Passava o dia inteiro e chegava cansado E você vem desconfiando assim de mim O tempo está levando nosso amor ao fim Olha me desculpe amor pela desconfiança Eu não acreditei em quem tanto me ama E hoje estou sofrendo com essa bobagem O tempo me mostrou que não era verdade Vem, vem, vem Eu vou correndo pros seus braços Vem, vem, vem Eu vou esquecer do passado Vem, vem, vem Quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Vem, vem, vem Eu vou correndo pros seus braços Vem, vem, vem Eu vou esquecer do passado Vem, vem, vem Quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Banda Flor da Paixão Alô galera eu sou Wesley Guimarães da banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número um do Forro Romântico Eu estou aqui de volta amor pra te dizer Tudo foi mentira que foram dizer Eu nunca tive caso com outra mulher Atrito entre nós é o que o povo quer Mas não acreditei em quem veio me dizer Há tempos que eu desconfiava de você Em outros relacionamentos por aí Sempre chegava tarde e logo ia dormir Mas você já sabia que eu vinha do trabalho Passava o dia inteiro e chegava cansado E você vem desconfiando assim de mim O tempo está levando o nosso amor ao fim Olha, me desculpe amor pela desconfiança Eu não acreditei em quem tanto me ama E hoje estou sofrendo com essa bobagem O tempo me mostrou que não era verdade Vem, vem, vem Eu vou correndo pros seus braços Vem, vem, vem Eu vou esquecer do passado Vem, vem, vem Quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Vem, vem, vem Eu vou correndo pros seus braços Vem, vem, vem Eu vou esquecer do passado Vem, vem, vem Quanto tempo foi perdido Esquece tudo isso e vem ficar comigo Banda Flor da Paixão Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michelle Rodrigues da Banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley do número um do forró romântico Nosso sentimento é muito mais que uma paixão É amor incondicional, sem explicação Vou me assumir, te amo sim Vou gritar pro mundo ouvir E eu só quero ser feliz Feliz com você Viver com você E daí o que que tem? Não devo nada a ninguém Vou ser feliz com você Viver com você E daí o que que tem? Não devemos nada a ninguém Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar A minha opção e o meu jeito de te amar Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Essa é a minha opção Então me respeita Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar A minha opção e o meu jeito de te amar Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Essa é a minha opção Então me respeita Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michele Rodrigues da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley, o número um do forró romântico Nosso sentimento é muito mais que uma paixão É amor incondicional, sem explicação Vou me assumir, te amo sim Vou gritar pro mundo ouvir E eu só quero é ser feliz Feliz com você Viver com você E daí o que que tem? Não devo nada a ninguém Vou ser feliz com você Viver com você E daí o que que tem? Não devemos nada a ninguém Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar A minha opção e o meu jeito de te amar Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Essa é a minha opção Então me respeita Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar A minha opção e o meu jeito de te amar Ninguém vai mudar, ninguém vai mudar Essa é a minha opção, então me respeita Me respeita Me respeita Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michele Rodrigues da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley, o número um do forró romântico Como é que eu pude errar outra vez? Já perdi as contas das chances que eu dei Mas você errou com a pessoa certa Não levou a sério nossa relação Trocou nossa história por uma paixão E achou que a porta ficaria aberta Tinha nas mãos sua felicidade Mas quem nessa vida prefere a vaidade? Cedo ou tarde tá arrependido Te dava flores e café na cama A gente só cuida Quando a gente ama Tentar esquecer vai ser tempo perdido Eu duvido que você não vá lembrar Da gente quando você se deitar Você pode até fazer amor com ela em sua cama Eu duvido que você possa esquecer De tudo que eu vive com você Você pode estar com ela Mas sou eu quem você ama Banda Flor da Paixão Alô galera sou Michele Rodrigues da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley Número um do forró romântico Tinha nas mãos sua felicidade Mas quem nessa vida prefere a vaidade? Cedo ou tarde tá arrependido Te dava flores e café na cama A gente só cuida Quando a gente ama Tentar esquecer vai ser tempo perdido Eu duvido que você não vá lembrar Da gente quando você se deitar Você pode até fazer amor com ela em sua cama Eu duvido que você possa esquecer De tudo que eu vive com você Você pode estar com ela Mas sou eu quem você ama Eu duvido que você não vá lembrar Da gente quando você se deitar Você pode até fazer amor com ela em sua cama Eu duvido que você possa esquecer De tudo que eu vive com você Você pode estar com ela Mas sou eu quem você ama Você pode estar com ela Mas sou eu quem você ama Banda Flor da Paixão Alô galera, eu sou Wesley Guimarães Da banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número um do Forro Romântico Desde quando você se foi Não consigo mais dormir É tão triste sem você aqui Sua ausência me faz tão infeliz Mas o que eu decidi tá decidido Não vou voltar no tempo Resolvido é um fim no relacionamento Acho que é melhor pra nós dois Sei que me ama Sei que me ama, eu também te amo Sei que me queres, eu também te quero Valeu, mas não deu certo Nossas vidas Vai embora Deixa o passado, jogue tudo fora Esquece todas aquelas nossas juras De amor O vento levou Eu não nego Que eu ainda amo você Mas tô tentando e eu vou conseguir te esquecer Não quero mais te ter Alô galera, sou Wesley Guimarães Da banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número um do Forro Romântico Desde quando você se foi Não consigo mais dormir É tão triste sem você aqui Sua ausência me faz Tão infeliz Mas o que eu decidi tá decidido Não vou voltar no tempo Resolvido é um fim no relacionamento Acho que é melhor Pra nós dois Sei que me ama, eu também te amo Sei que me queres, eu também te quero Valeu, mas não deu certo Nossas vidas Vai embora Deixa o passado e jogue tudo fora Esquece todas aquelas nossas juras De amor O vento levou Eu não nego Que eu ainda amo você Mas eu tô tentando Mas eu tô tentando E vou conseguir te esquecer Não quero mais te ter Vai embora Deixa o passado e jogue tudo fora Esquece todas aquelas nossas juras De amor O vento levou O vento levou O vento levou Eu não nego Que eu ainda amo você Mas tô tentando E eu vou conseguir te esquecer Não quero mais te ter Banda Flor da paixão DJ Wesley O número um do forró romântico É Já tá ficando chato Né A injeção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de pó Se eu não me engano Se eu não me engano agora Vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer É sim em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Alô galera Sou Michele Rodrigues da banda Flor da paixão Estou fechada com o DJ Wesley O número um do forró romântico E todo esse caminho eu sei de pó Se eu não me engano agora Vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer Se o que dói me doer É sim em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Banda Flor da paixão Alô galera eu sou Wesley Guimarães da banda Flor da paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número um do forró romântico Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porres por você Mais uma vez o meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É isso que eu sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Alô galera eu sou Wesley Guimarães da banda Flor da paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número um do forro romântico Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porres por você Mais uma vez o meu coração deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Banda Flor da Paixão Banda Flor da Paixão Alô galera eu sou Wesley Guimarães da banda Flor da Paixão E eu estou fechado com o DJ Wesley O número 1 do Forro Romântico Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Quem diria guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na força eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparando pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Banda Flor da Paixão Alô galera Sou Michele Rodrigues Da banda Flor da Paixão Estou fechado com o DJ Wesley O número 1 do Forro Romântico Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não, não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou, tá resolvido Segue em frente e desapega Mas se eu rebolar duvido Que você não desespera Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terça eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Que mora na esquina na rua de baixo Quinta eu começo já de manhã cedo Porque tem mais duas não dá pra negar Fim de semana tá tudo embolado É tanto esquema não dá pra contar Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Por quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michele Rodrigues Da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley O número um do forró romântico Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê? Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zara, os boys beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michele Rodrigues Da banda Flor da Paixão Estou fechado com o DJ Wesley Número um do forró romântico Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Zara, os boys beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Banda Flor da Paixão DJ Wesley, o número um do forró romântico Você pensou que o meu coração fosse brinquedo pra você E deixava aqui na solidão e eu tentando te esquecer Mas nunca estava certo Pois sem você por perto Minha vida era vazia Não te esquecer, eu não sabia Até que alguém chegou e fez meu coração acelerar de novo Você arrependido diz que quer voltar Mas não sou louca Mas não sou louca Agora acabou Você quer de volta o meu amor? Não, não dou Não, não dou pra mim aquele filme de terror Já acabou Já acabou Já acabou Você quer de volta o meu amor? Não, não dou Não, não dou Não, não dou pra mim aquele filme de terror Já acabou Já acabou Você quer de volta o meu amor? Você quer de volta o meu amor? Não, não dou Não, não dou pra mim aquele filme de terror Já acabou Já acabou Já acabou Você quer de volta o meu amor? Não, não dou Não, não dou pra mim aquele filme de terror Já acabou Não, não dou pra mim aquele filme de terror Já acabou Banda Flor da Paixão Banda Flor da Paixão Estava longe de você Para tentar te esquecer O tempo passou E arranquei você do meu coração Por muitas vezes diz que te amo O tempo todo colado em você E você me esnovando Eu já cansei Não quero mais seu amor O mundo dá voltas Hoje é você Que me procura Agora você só me quer Porque me viu feliz Agora é tarde demais Pra pedir perdão Você já teve sua chance O nosso amor já não existe mais Mas já é caso consumado Já é caso consumado Nosso amor está como um cristal quebrado Agora é tarde demais Pra pedir perdão Você já teve sua chance O nosso amor já não existe mais Já é caso consumado Já é caso consumado Já é caso consumado O nosso amor está como um cristal quebrado Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michele Rodrigues da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley, o número um do forró romântico Agora é tarde demais pra pedir perdão Você já teve sua chance O nosso amor já não existe mais Já é caso consumado Nosso amor está como um cristal quebrado Agora é tarde demais pra pedir perdão Você já teve sua chance O nosso amor já não existe mais Já é caso consumado Nosso amor está como um cristal quebrado Já é caso consumado Nosso amor está como um cristal quebrado Banda Flor da Paixão Alô galera, sou Michele Rodrigues da banda Flor da Paixão Estou fechada com o DJ Wesley, o número um do forró romântico Aonde está você? Eu preciso te encontrar Para te falar Que seu amor ainda vive em mim Quero te dizer O que eu mais quero é ter você aqui Pois não aguento mais a dor E a saudade vai aos poucos me matando Deixo o orgulho de lado Vem correndo pros meus braços Eu sei que errei Em deixar você sofrendo assim Vivendo em solidão Maltratando o seu coração Quando penso em você Sofro choro de saudade Agora me escute amor Quero que você entenda Que mesmo longe de você Continuo te amando Diga à distância Que o amor nem põe limite Que revele ao medo sua coragem Destrua a sua tristeza E abra um sorriso De felicidade Hoje Deus me deu algo Que ninguém nunca me daria De estar contigo De estar contigo outra vez Era o que eu queria Banda Diga à distância Diga à distância Que o amor nem põe limite E reflete e reflete E reflete ao medo E reflete ao medo sua coragem Diga à distância Diga à distância E abra um sorriso E abra um sorriso De felicidade Hoje Deus me deu algo Que ninguém nunca me daria De estar contigo outra vez Era o que eu queria Estar contigo outra vez Era o que eu queria